Bem amigos, o jogo é hoje, o jogo que é tão esperado, não somente esperado pelo torcedor de Minas Gerais, mas também pelo todo o Brasil. Por quê? Porque hoje enfrentam-se pela Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético Mineiro. É um Cruzeiro que já foi campeão, um Cruzeiro que está embalado, vem euforicamente para uma outra decisão, não sei se ainda está fazendo a festa do Campeonato Brasileiro, isso a gente vai ver durante os 90 minutos de hoje, e um Atlético Mineiro que sabe que todo ano, todo ano vai ser jogado nessa partida, nesses 90 minutos. E por que todo ano? Não é porque somente dá uma vaga para Libertadores, não é somente porque ele consegue mais um título, é porque existe o enfrentamento das duas equipes. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro, o Atlético Mineiro tem que dar resposta, o torcedor do Atlético tem que fazer algo pela sua equipe para que consiga superar ou ao menos igualar o Cruzeiro. E a oportunidade é hoje. Venceu o primeiro jogo por 2x0 e hoje sai na frente, por quê? Porque o empate serve, até mesmo a derrota por 1x0 pode ser que aconteça. Não sei se teremos um espetáculo muito bonito, porque chove muito em Belo Horizonte, e a gente sabe também que a drenagem do Mineirão está horrível, alaga tudo e tem muita dificuldade. Mas esperamos, né? Esperamos que a chuva pare e que o campo tenha condições mínimas de a gente ver um grande jogo, que é o que espera não somente o torcedor, como já disse, de Minas Gerais, como também o futebol brasileiro. Por quê? Porque na realidade são as duas melhores equipes atualmente no Brasil. Ontem assisti no futsal, na Liga Nacional, na Liga de Futsal, um jogo decisivo entre Corinthians e Intele. Um jogo que superlotou o Parque São Jorge, que é um ginásio que cabe em torno de 5 a 6 mil pessoas. O Corinthians precisava vencer para levar o jogo para a prorrogação. Venceu e levou para a prorrogação. Vencia por 1 a 0 e o Intele virou o jogo e o gol decisivo quando faltava 1 segundo para terminar. Bom, a briga foi grande, a confusão foi grande, muitas pessoas, alguns torcedores, até mesmo alguns jogadores do Corinthians, reclamaram que o jogador Diego levou a bola com a mão. A televisão mostrou que não, o gol foi legítimo. Claro que sofreu o gol voltando 1 segundo, dói muito, mas é o futsal, é um esporte que a bola parando, o cronômetro para, então não tem tempo para se ganhar com qualquer, a não ser dentro das 4 linhas, jogando, ou seja, valorizando o posto da bola, enfim, fazendo com que aquela bola andasse. Fez o gol a Intele, passa a Intele de novo e mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians não consegue chegar a uma final. Não sei se é alguma coisa enterrada no ginásio do Parque São Jorge, mas a verdade é que o Corinthians faz cada ano que passa um time mais forte, com Schumacher, Sim, enfim, neto, jogadores de altíssimo nível e não consegue chegar. E o Intele, mesmo tendo equipes fortes, mas uma equipe que sempre está acostumando a criar aquilo que é forte no futsal, a chegada, é um clube que pesa muito a camisa e que tem chegado ultimamente. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa quarta-feira a todos.